Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Hoje tiramos unboxing desse set contendo 3 Beyblades, que é o Beyblade Custom Set Defense Stamina B22. É da série Beyblade Burst e vem com 2 Bs de defesa e 1 de resistência. São eles o Wyvern Heavy Survive, o Unicorn Ring Defense e o Ragnarug Central Massive. Na caixa vem também um lançador e é da Takara Tomy. Esse set foi comprado no site beyblader.com.br E vamos aproveitar e agradecer a Adriana pelo apoio que tem dado ao nosso canal, nos ajudando na divulgação e mandando o Beyblade para nós utilizarmos nas batalhas. E agora vamos abrir a embalagem. E agora vamos abrir a embalagem. Tchau. Bom, agora vamos a apresentação dos componentes do Beyblade. O primeiro Beyblade, Wyvern with Survive, é composto do Layer Wyvern. O Disque Heavy. Em vermelho. Tem um H gravado no disco. E finalmente o Driver Survive, em amarelo. O Bey, Wyvern Heavy Survive, é um Bey de resistência e gira para a direita. O próximo Beyblade é o Unicorn Ring Defense. E é composto pelo Layer Unicorn. O Disque, em amarelo, é Ring. E vem gravado um R no disco. E finalmente o Driver Defense, na cor verde. O Bey Unicorn Ring Defense, é um Bey de defesa e também gira para a direita. E o último Beyblade é o Ragnarok Central Massive, que é composto pelo Layer Ragnarok. O Disque Central, que é gravado uma letra C no disco. Ele é em azul. E o Driver Massive, que vem na cor preta. O Bey Ragnarok Central Massive é também um Bey de defesa e gira para a direita. E agora vamos montar os Bey's. E aí 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 Bom pessoal, aqui estão os Bey's já montados. Agora vou colar os decalques e já volto. Agora com os decalques já colados, os Bey's estão prontos para fazermos o teste do giro do Bey. Então vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal